Esse aqui é um dos meus vocalistas favoritos de toda a indústria musical coreana, tá? Esse ser humaninho aqui, conhecido como Jin-ho, está cantando nada mais nada menos do que finesse do Bruno Mars nesse vídeo. Vamos lá, só vamos. Pera, é a sua iona aqui também? Não, pera. Vamos lá. Pera, é a sua iona aqui. Pera, é a sua iona aqui. Porra, nossa senhora, Jesus Cristo. Que negócio é bom. Ah, velho, talvez eu seja muito polêmico em falar isso agora, mas... Talvez eu prefira a voz do Jin-ho do que a do próprio Bruno Mars. Olha que eu gosto pra caralho do Bruno, viu? Tchau. 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 Cara, isso tá muito bom! Eu já gostava pra caralho dele Antes de ver esse vídeo Agora eu gosto ainda mais É isso, tá? Sem nem entrar em detalhes É aí, hein? O chat tá em cima Deixa eu voltar aqui E pronto, pronto, pronto Agora vocês podem falar, chat Agora vocês podem falar sobre a música Meu Deus do céu, velho Não, Caputino Não vi esse cover, não Escolhe o próximo cover, então Que quando eu pegar sobre, eu te mando Bohemian Rhapsody, pelo amor de Deus Bohemian Rhapsody, pelo amor de Deus Bohemian Rhapsody, pelo amor de Deus Eu prefiro não opinar porque eu sou fanboy do Bruno Então, eu gosto pra caralho do Bruno Eu acho que se juntar todos os artistas do mundo pop americano O Bruno é o meu favorito, sabe? Eu gosto de muita música dele Muita, tipo É... Cara, foda Meu Deus, esqueci agora é Natalie Tem uma música dele chamada Natalie Que, tipo, nem é uma das muito famosas, sabe? Que é incrível O álbum O Unorthodox Jukebox É um dos melhores álbuns que eu já ouvi na vida Tem, tipo Facilmente Sete a oito músicas Que eu escutaria Tranquilo todo dia Tranquilo O Unorthodox Jukebox Mas É que Particularmente Não tem condição não Ai, você só faz o gin, meu Deus do céu Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima e eu fui